Boa tarde a todos. Não é sem certa emoção que eu e o conselheiro Zé Paulo Cavalcante abrimos a última coletiva da Comissão Nacional da Verdade no período de trabalho, porque amanhã nós faremos a entrega do relatório final à senhora Presidenta da República, na sequência haverá uma coletiva imprensa, mas aí já no contexto da missão cumprida. Então, para todos aqueles que nos acompanharam esse tempo todo, e nós tivemos tantos encontros aqui, já estamos com saudade, né, Zé Paulo, desse período tão intenso de produção, de informações, de diálogo, e onde esse contato com vocês foi sempre tão importante. Portanto, ao abrir essa apresentação, eu quero, em primeiro lugar, registrar o nosso agradecimento. Nós fazemos isso publicamente no relatório. Se não fosse a cobertura que a imprensa deu e a divulgação, a comissão não teria conseguido ter uma centésima parte do impacto que ela conseguiu ter. Nós temos muita clareza disso, por isso, sempre que possível, nós pudermos, procuramos facilitar ao máximo o trabalho da imprensa, reconhecendo essa contribuição. Já no final do trabalho e finalizando o relatório, e nós estamos até tendo que fazer ajustes rápidos no terceiro volume do relatório por conta dessas informações, a nossa equipe de assessores e de pesquisadores e de peritos conseguiu obter informações muito importantes. Para vocês terem uma ideia, uma delas nós só obtivemos na tarde de ontem. E essas informações dizem respeito a dois casos de desaparecidos políticos, cujos restos mortais não eram, não estavam localizados, e que a Comissão Nacional da Verdade, então, obteve informações bastante consistentes sobre a localização dos corpos desses dois desaparecidos. E isto vai ser apresentado inicialmente pelo secretário executivo André Saboia. E obtivemos também, fruto do trabalho dirigente do nosso núcleo de perícia, que é uma das contribuições importantes da Comissão Nacional da Verdade para essa instituição que são as Comissões da Verdade, ou seja, a existência de um núcleo de peritos específico da Comissão, é uma contribuição da nossa Comissão para esse tipo de instituição. Fruto do trabalho dirigente dos peritos, foram obtidas novas pistas sobre a localização dos restos mortais de Stuart Andrew Jones. Aí, no caso, não se trata propriamente, como nos outros dois casos, já de um indício muito consistente de localização de onde está o corpo, mas vocês vão verificar de resultados de uma investigação que abre uma perspectiva muito interessante, porque corrobora aquilo que a Comissão já havia apontado de maneira inovadora, que é a possibilidade de que Stuart Andrew Jones tenha sido enterrado por primeiro na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que era uma versão que não existia e foi apurado, e agora esses fatos que vão ser apresentados a vocês vão corroborar essa situação. Então, para finalizar, antes de passar ao mestre José Paulo Cavalcante e depois a André Saboia, eu acho que isso que está acontecendo hoje é quase que uma alegoria, no sentido positivo, do que vai se seguir. Ou seja, o que a Comissão Nacional da Verdade, depois de ter concluído o seu relatório, espera, é que as investigações continuem, que o relatório seja uma plataforma, seja uma base para a continuidade das investigações. E, de certa maneira, já está acontecendo agora mesmo. No momento mesmo que a Comissão encerra as suas investigações, ela já tem continuidade dentro da própria Comissão, nos poucos dias que falta a Comissão, mas nós esperamos que haja essa continuidade por parte de Comissões da Verdade, por parte da Universidade, por parte do Poder Público, por parte de várias instituições. Está certo? José Paulo, quer falar alguma coisa? Só dizer que nós andamos propriamente com saudade. O sentimento é de missão cumprida, é um certo alívio, mas a consciência é tranquila. Nós fizemos o que era humanamente possível fazer e saímos com a consciência em paz, em paz. Valeu a pena tanto esforço. E agora quero ouvir o André, que é quem deve... Então, o André vai apresentar os dois primeiros casos e depois o nosso companheiro Mauro Iaredi vai apresentar o caso Stuart Jones, Angel Jones. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Vocês que acompanharam os trabalhos da Comissão da Verdade nesses últimos dois anos e sete meses, certamente se recordam com intensidade de maior visibilidade mediática e impacto dos trabalhos não só da Comissão Nacional da Verdade, como também das comissões estaduais. Esse momento que foram as entrevistas, primeiro ao jornal O Globo, depois ao depoimento da Comissão Nacional da Verdade e do Coronel Paulo Malianz. E nesse depoimento, bem ao estilo de um agente de informações e contra-informações, o Coronel Paulo Malianz lançou várias frases, algumas com sentido muito provocativo, ou com sentido de contra-informar. Uma delas, que eu acho que foi a provocação mais importante, foi quando ele disse ao Globo, ninguém em sã consciência pode pensar que vai encontrar os desaparecidos políticos. Nós, a Comissão da Verdade, mas não só nós, mas antes de nós, a luta dos familiares, a luta das organizações de direitos humanos, segue 40 anos passados isso para provar que pessoas como Paulo Malianz estão completamente erradas. Não só vários desaparecidos foram localizados, como todo o avanço na tecnologia, na ciência, tem mostrado que é perfeitamente possível localizar um bom número de desaparecidos. E esses dois casos que nós vamos apresentar hoje, dois casos de militantes jovens cariocas do Rio de Janeiro, Joel Vasconcelos Santos e Paulo Torres Gonçalves. Esse é o Joel Vasconcelos, desaparecido em 1971, militante do PCdoB, que desapareceu, foi preso nas imediações do Morro do Borel, em março de 1971. Ele era um elemento de ligação entre o PCdoB e os movimentos estudantis da época, ele pertencia à União da Juventude Patriótica. Ele foi preso no dia 15 de março de 1971 e levado para o doicode da Rua Barão de Mesquita, que foi uma das instalações militares visitadas pela CNV. E é um dos poucos casos desaparecidos onde há uma documentação consistente que mostra o local de prisão. nos arquivos da Comissão Especial de Morte e Desaparecidos, tem dois documentos do doicode do primeiro exército, dois autos de interrogatório, um do dia 15 de março, dia da prisão, e um do dia 19 de março, que nós descobrimos semana passada, através de um laudo necropapiloscópico, que foi a data efetiva da morte de João Vasconcelos Santos. Já foram localizados, há cerca de um mês e meio, um conjunto de fichas datiloscópicas de indigentes do Rio de Janeiro. E a Comissão começou a fazer um cruzamento de dados entre o que constava dessas fichas de indigentes enterrados com nomes falsos e desconhecidos e as digitais de vários desaparecidos políticos de períodos correspondentes. Esse trabalho continua e deverá ser assumido por outras instituições do Estado, as instituições de direitos humanos, após a Comissão. E nós começamos a ter os primeiros resultados. Nós obtivemos, no dia 8 de dezembro, ontem, um laudo do Instituto de Identificação Félix Pacheco, que mostram que as digitais de João Vasconcelos Santos são as digitais de um homem que foi recolhido ao IML em 19 de março de 1971, com a guia de número 206 da 4ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. A CNV conseguiu cruzar essas informações com as informações de vários livros de necrópsia, do IML, que estão microfilmados, estão à disposição do Arquivo Nacional. E chegou a informação de que o corpo de João Vasconcelos Santos foi sepultado como indigente, no dia 6 de abril de 1971, no cemitério Ricardo de Albuquerque. O cemitério Ricardo de Albuquerque, já nos anos 90, foi objeto de intensos trabalhos do grupo Tortura Nunca Mais, com assessoria de peritos, de antropólogos forenses, inclusive do exterior. Lá foi localizada uma vala comum, que atualmente esteve um tempo no hospital, no Rio de Janeiro, e atualmente ela está numa espécie de um monumento que a conserva. Nós ainda estamos fazendo pesquisas nos livros desse cemitério para localizar o local exato da sepultura. Mas nós já sabemos que João Vasconcelos Santos foi um caso de encobrimento de uma morte sob tortura. Inclusive foi localizado o laudo, que tem a causa da morte afirmada como contusão do tórax e abdome, com fratura de costelas, ruptura do pulmão esquerdo e fígado, hemorragia interna e anemia aguda consequente. A história que as instituições da época criaram para encobrir essa morte, essa morte sob tortura, foi um falso atropelamento de uma vítima que foi recolhida ao hospital Souza Aguiar após a morte constatada às 22 horas do dia 19 de março de 1971. Toda essa informação está na pasta que vocês receberam, todas as origens, tudo referenciado no modelo, que é o modelo dos perfis dos mortos e desaparecidos políticos, que compõem o volume 3 do relatório da CNV. Nós temos todos os dados biográficos, esse foi um caso que já tinha sido reconhecido pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Nós desenvolvemos a missão da CNV, a missão principal, esclarecimento das circunstâncias das graves violações de direitos humanos. Nesse caso, tortura, morte e desaparecimento forçado. Nós conseguimos precisar, cruzando com os demais documentos, o local de desaparecimento e morte, DOI-CODE do Primeiro Exército da Rua Barão de Mesquita. Quem comandava essa unidade nesse período? Essa unidade era comandada, o DOI do Primeiro Exército era comandado pelo Major José Antônio Nogueira Bellian. Isso é comprovado em documentação. Essa informação integra o capítulo de autoria do volume 1 do relatório da CNV, que vai ser levado ao conhecimento de vocês amanhã. Quem supervisionava as atividades do DOI, quem atuava como chefe do CODE, outro também personagem conhecido da história da ditadura brasileira, o Coronel Adir Fiusa de Castro, que, por delegação do chefe do Estado Maior do Quarto Exército, era o chefe executivo do CODE. E comandava o Primeiro Exército, o General de Exército, Ciseno Ramos Sarmento. Isso sob a presidência de Médici, tendo como ministro do Exército, Orlando Geisel. Bom, esse é o primeiro caso. Essas são as informações mais importantes. A CNV recomenda a retificação da certidão de óbito de UEL, para que sejam incluídas as causas reais da morte, a morte sob tortura, e a continuidade das investigações, para que sejam efetivamente localizados dentro do cemitério Ricardo Alquerque, o seu local de sepultamento, e que sejam identificados cientificamente os seus restos mortais. O segundo caso é um caso do Paulo Torres Gonçalves, que desaparece em março, 26 de março de 1969. Paulo Torres Gonçalves desenvolvia um trabalho social, pedagógico, no Instituto Brasileiro de Orientação Popular, mas não se sabia sua militância, sua vinculação a organizações de esquerda, organizações políticas. Desaparece de sua casa ao ir ao colégio, no dia 26 de março. Seus pais recebem informação para o vizinho, que era sargento da aeronáutica, que o seu filho teria sido preso pelo DOPS e levado à marinha. Pesquisas do Grupo Tortura Nunca Mais encontraram um documento, que também faz parte dos arquivos da CNV, do Arquivo Nacional, dos Arquivos da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, onde uma informação do CIE, do Centro de Informações do Exército, de que Paulo teria sido preso pelo DOPS, encaminhado posteriormente à marinha, e que, por alguma razão desconhecida, estaria no presídio em São Paulo. Da mesma maneira, a CNV, pesquisando fichas datiloscópicas, cruzando com laudos necroscópicos, com guias de sepultamento, conseguiu confirmar que as digitais de Paulo Torres Gonçalves são as digitais de um homem sepultado como indigente no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, em 16 de abril de 1969. Nós temos outros casos desaparecidos, sepultados nesse cemitério da Cacuia. Um caso também que foi possível avançar bastante com o trabalho dos peritos é o caso Severino Viana Colou. Acho que se pode pensar em diligências para exumação nesse cemitério. No caso do Paulo Torres Gonçalves, os seus pais, à época, tiveram o apoio do diretor do Instituto Félix Pacheco. Inclusive, designou um detetive para localizar a documentação da morte e descobriram que o seu filho teria morrido por afogamento. Aí, quando, a partir dessa documentação, localizaram o laudo de necrópsia, o laudo de necrópsia dava conta de que a pessoa necropiciada não tinha sido seu filho, mas tinha sido um homem de cor parda. E Paulo Torres Gonçalves era branco. A hipótese que a CNV sustenta é que houve, possivelmente, de uma forma deliberada, a troca no momento da necrópsia. O corpo necropiciado foi de outro homem, por conta desse cruzamento das impressões digitais. Nessa época, o DOPS da Guanabara era governado por Francisco Negrão de Lima e o secretário de Segurança Pública era o general Luiz de França Oliveira. A CNV continua apurando maiores informações sobre a autoria desse caso. Vocês têm na pasta de vocês à disposição os dois laudos de identificação necroscópica de peritos do Instituto Félix Pacheco, um do dia 3 de dezembro e outro de ontem. Isso é uma prova que a CNV, até os seus últimos dias, segue com essa atividade de buscar esclarecer o destino final dos desaparecidos políticos. Eu vou encerrar por aqui, aguardo as perguntas de vocês e passo a palavra ao Mauro Iaredes. Para situar todos vocês, um pouco no tempo do que a gente passou nesse período, quando a gente entrou aqui, nas primeiras viagens que a gente fez ao Rio de Janeiro, a gente teve a impressão que o território do Rio de Janeiro era meio que inexplorado pela Comissão, pela própria Comissão da Verdade. Comentamos isso com o André, que eu acho que o futuro realmente de encontrar pessoas era no Rio de Janeiro. Porque em São Paulo a gente já tinha tido exemplos da Vala Comum, de Perus e outras situações, mas o Rio de Janeiro, para a gente, era um pouco inexplorado. E procuramos seguir esse caminho. Seguir esse caminho de que lá no Rio de Janeiro, o regime militar aproveitou certas falhas do sistema. Falhas do sistema que não querem dizer que não foram intencionais. A gente não tem essa informação. Mas falhas do sistema que permitiram que pessoas fossem enterradas como indigentes exatamente por não ter condição de ter um reconhecimento efetivo ali. Porque a tecnologia não permitia tanta agilidade nas identificações, não permitia que ossadas fossem reconhecidas quase que imediatamente, com características e comparações de imagem, coisa que hoje em dia é mais fácil de ser feito. Então, fomos convidados para uma reunião, inicialmente eu e Pedro, lá na aeronáutica, com o nosso secretário executivo. E já tínhamos posse da informação do capitão Álvaro. Pedro é o Pedro Cunha. Que é o nosso. É pedido também. Não é esse aqui, não. E fomos para essa reunião com a informação do capitão Álvaro de que o José do Nascimento tinha fornecido, passado a informação, de que o corpo de Stuart teria sido enterrado na cabeceira da pista, na base de Santa Cruz. Chegamos lá, não tínhamos muitos dados, né André? Fomos até surpreendidos com algumas informações da aeronáutica, mas logo solicitamos alguns dados que para a gente poderia ser interessante nesse momento. Uma das informações que a gente solicitou foi a informação de que se obras foram feitas na baseada de Santa Cruz e que fossem repassadas para a comissão essas informações dessas obras. Logicamente que a gente pensava que essas obras poderiam ter movimentado um possível cadáver que tivesse enterrado ali, ou até, assim, numa hipótese mais otimista, outros cadáveres existentes naquele local. Foi uma hipótese que surgiu na hora. E também aproveitamos para solicitar fotos da base na época e também solicitamos a listagem das pessoas que trabalhavam no mês de maio de 71 na base. Com essas informações, a gente já tinha um caminho a seguir para tentar confirmar com investigação científica se as informações do capitão Álvaro procediam. Por quê? Para a gente não interessar para o núcleo de perícia acreditar na história sem poder comprovar. É a base que a gente sempre seguiu lá, que a gente não poderia acreditar em tudo que era relatado pelas pessoas. Mesmo que fossem pessoas que tivessem todo um respaldo e tal, a gente tinha que sempre confirmar. E fizemos esse trabalho. Solicitamos essas listagens de obras, solicitamos também essas outras listagens, fotografias aéreas. Continuamos o nosso trabalho, né, Pedro? Pode passar até outro slide aí. Fomos fazer estudo sobre o que existia do caso Stuart. O que existia do caso Stuart, efetivamente, era a passagem dele pelo Galeão. Obviamente que a gente não sabia que Santa Cruz não existia. Praticamente não existia. E tivemos que estudar realmente isso, estudar inclusive os depoimentos que já existiam. A carta do Alexandre Alex Polari, depoimentos de outras pessoas e a carta do Manuel Henrique também, que foram presos no Galeão na mesma época. E foi solicitada a visita técnica ao Galeão, a base de Galeão. Continuamos trabalhando com algumas coisas em mente. Vamos lá, um, Pedro. Pode passar para o outro. E aguardando a documentação chegar. A documentação da aeronáutica chegou e, para nossa surpresa, com informações razoáveis, que tinham ocorrido realmente obras na base Santa Cruz e que duas empresas tinham participado desse processo. Esse processo, para a gente, foi muito interessante. Por quê? Porque a gente sabe que, num desses processos licitatórios que ocorreram lá na época, houve a expansão da pista. A expansão da pista de Santa Cruz. Esse trabalho demanda movimentação de terra, demanda drenagem, demanda reforço. Então, você tem uma série de situações que, assim, poderiam ajudar a gente a explicar uma possível movimentação de um corpo. E descobrimos que a empresa, denominada Empresa B, que a gente não tem autorização nem para citar o nome dela, realizou a maior parte dessas obras no período de 76, primeiro de abril de 76, se não me engano, até 1978. Bom, com essas informações, a gente passou a trabalhar mais ainda a localização de outras informações, porque, a partir daí, a gente já tinha um dado para começar uma investigação. Lógico, a maior parte do pessoal do nosso núcleo trabalhou em outros casos e ficou eu, Pedro e o Kleber, que é o nosso outro profissional, também trabalhando especificamente nisso. Aí, conseguimos fotos da área de Santa Cruz, na época das obras, e as setas, elas indicam exatamente onde é que você tem, nesse estágio, que é um estágio muito avançado, onde você teria depósito de material retirado. Nessa área aqui, a gente já consegue ver que existem. Existem depósitos de material, e esse depósito de material, obviamente, foi de movimentação pela obra. Continuamos o nosso trabalho, e, nesse primeiro semestre, recebemos um pedido da nossa ouvidoria para que contatasse uma pessoa que dizia ter informações sobre desaparecidos políticos. Foi um trabalho meio difícil, porque a pessoa mesmo se trancou, ela era muito receosa de apresentar informações para a gente, então, foi praticamente um trabalho de convencimento, ele não passou nome nem nada, então, foi um trabalho meio no escuro. E ele forneceu uma série de informações interessantes para a gente. Esse foi o bilhete que a gente recebeu na época. Esse foi o bilhete que a gente recebeu. E, na época, ele passou umas outras informações que eram desconhecidas até da nossa comissão. Primeiro que existia um presídio em Santa Cruz. E não era um presídio, era uma espécie de um xadrez. Depois que uma informação que a gente já tinha conhecimento pela imprensa, e que depois a gente ficou sabendo de uma fonte segura, que era um oficial, que corpos poderiam ter sido jogados no mar com a utilização de aviões P-16. E continuamos trabalhando com isso. Nesse momento, a gente fez um trabalho de tentar trazer logo uma informação dele, com medo de ou que acontecesse alguma coisa com esse oficial, ou que ele sumisse, porque o único contato que eu tinha com ele era um contato telefônico e um contato de e-mail. Eu passei uma série de fotografias desaparecidas para ele, e ele não reconheceu nenhum. Aí começou a ser uma frustração, por quê? A gente guardou o Stuart na mão porque a gente já tinha informação do Capitão Álvaro. No último reconhecimento que eu mandei para ele, ele não reconheceu o nome Stuart. Ele reconheceu a foto do Stuart. Essa foto, ele fez o reconhecimento. O preso que eu protegi na base foi o preso que você me mandou identificado com o número 1. E isso daí já começou a mudar a nossa visão de por onde o Stuart passou. Mas continuamos investigando tal. E outro fato interessante que ele falou, que depois a gente confirmou com uma outra informação aqui, é que ele sofreu ameaças e que sofreu ameaças de ser enterrado no mandiocal da base. Eu trouxe essa informação para o André, porque a gente não tinha todo o controle de todas as informações do caso. E o André me relatou que outra pessoa já tinha falado desse mandiocal. O Brigadeiro Moreira Lima, que foi comandante da base antes, do golpe de 64, ele, uma área próxima ao mangue, ele plantava, mandou plantar mandioca nessa na base. Então, na verdade, isso existiu. Surgiu numa audiência pública de Itácea. Então, a gente já começou a ter uma outra informação comprovatória, de que existia pelo menos esse mandiocal. Continuamos investigando e surgiu uma hipótese para a gente. Bom, aí é mais uma hipótese pericial que a gente sempre, no nosso trabalho, lance, que às vezes dá certo, poderia não dar certo, mas às vezes dá certo. E, nesse caso, a gente imaginou que se algum corpo foi enterrado lá e teve essa movimentação de terra, ele poderia ter sido transportado para qualquer lugar do Rio de Janeiro, num lugar, ou um lugar de aterro, ou um lugar para se desfazer desse material mesmo, ou da terra, até sem o conhecimento de ninguém ali. E fizemos uma estratégia de procurar isso no Instituto Carlos Ego, ali no Rio de Janeiro. Procurar o quê? Nós não fomos procurar ao Léo, nós fomos procurar no período indicado pelas obras, e um pouco depois, a ocorrência de locais de ossada encontrada e de cadáveres encontrados. Bom, para surpresa nossa, um dos envelopes que a gente recolheu, nós recolhemos muitos envelopes lá, constavam essas informações. E havia sido encontrada uma ossada na rua da Assembleia, com a Carmo, lá no Rio de Janeiro, esquina com a Carmo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Instituto Carlos Ebole. Instituto de Criminalística Carlos Ebole. E continuamos fazendo o exame, e quando você, o procedimento do Instituto de Criminalística é o seguinte, você faz esse exame, preenche o envelope, um fotógrafo, provavelmente, ou chefe administrativo, e dentro desse envelope ele coloca um outro papel com informações técnicas que ele acha pertinente do local. E dentro desse envelope estava exatamente esse papel. Encontro de ossada na rua da Assembleia, com a Carmo, coincidentemente, no mesmo canteiro de obras da empresa que fez obra em Santa Cruz. Isso aí chamou mais ainda a nossa atenção, porque numa série de obras que foram feitas, numa série de ossadas que foram encontradas, você encontrar uma no mesmo lugar, na mesma empresa, que fez a obra em Santa Cruz. Então, essa coincidência chamou muito a nossa atenção, e aí nós pensamos em formas de tentar resolver esse problema, porque o encontro de um ossado é pior do que o encontro de um cadáver que foi enterrado como indigente. Ele tem um tempo menor ainda de manutenção em vala separada, ele normalmente vai para o ossário, então as dificuldades surgiram. Esses foram os negativos que foram revelados lá. Só que o que chamou a atenção para a gente? Nesse local, o crânio estava perfeito, tinha algumas deformações da mandíbula, mas tinha uma outra mandíbula ali, ela circundada em vermelho. Quer dizer, logo de cara chamou para a gente que não era só uma ossada, tinha uma segunda ossada pelo menos ali. A quantidade de ossos também chamou a atenção. Então, e todos eles com sujidade de terra, aparentando estarem enterrados e terem sido movimentados. Para a gente isso chamou muito a nossa atenção, só que, por enquanto, a gente congelou isso aqui e continuamos trabalhando. Tivemos uma ideia que foi interessante de fazer a digitalização de alta resolução desse negativo e buscar separar só o crânio, o crânio com a mandíbula, que ele aparece ali. Nesse momento, a gente teve a ideia, como tudo estava ligando o Stuart até esse momento a Santa Cruz, de fazer uma sobreposição de imagem rudimentar mesmo, para ver se as distâncias entre os componentes faciais atendiam a foto do Stuart. E, para nossa surpresa, o encaixe foi quase perfeito com a foto da ossada e a foto do Stuart, apresentada na época que a gente não teve contato com a irmã dele e a gente não conseguiu o material para melhorar a resolução. Mas tivemos essa surpresa. Só que nós não somos antropólogos, não somos nada disso. Tivemos que encaminhar isso aqui para um profissional de renome aqui no Brasil, que já ajudou a gente em outros casos na Comissão da Verdade, que foi o doutor Marco Aurélio Guimarães. Ele é do Semel, do Ribeirão Preto, é um grande profissional. Eu encaminhei essas fotos para ele, sem encaminhar a sobreposição, para que ele me desse um parecer se era possível a pessoa da foto ser adoçada. O que acontece? Para nossa surpresa também, que a gente sempre espera uma informação negativa, não veio a informação negativa. Pelo contrário, ele passou e repassou isso para o presidente da Sociedade de Odontologia Legal do Brasil, e os dois mandaram essa informação para a gente. O formato do crânio, os relevos ósseos, indicam tratar-se de indivíduo masculino com o crânio, com formato de relevos ósseos, que não permite excluir possibilidade de identificação. Reitero a constatação do posicionamento errado do inciso superior, que provavelmente foi colocado quando recolheram o material. Assim, em nossa opinião, após discussão pessoal, há motivos suficientes para investigação direta, mas detalhada dos restos mortais. Passamos essas informações para o André, falamos, agora temos que seguir, porque esse caminho para a gente era muito interessante. Ele, o próprio doutor Marco Aurélio, em contato comigo, falou, se você conseguir fotos com resolução maior do rosto do Stuart, ou do que vocês suspeitam ser, eu posso mandar isso aí para a Inglaterra, para uma possível comparação com especialistas ingleses. Bom, para a gente não custou nada, a gente entrou em contato com a irmã dele, com a Eudegar, ela veio aqui e trouxe negativos, a gente também digitalizou em alta resolução. E continuamos o trabalho, mandamos para o professor, ele encaminhou para a Inglaterra, e ficamos continuando. Então, esse material foi encaminhado para a Inglaterra, para o professor Martin Epson, e continuamos trabalhando o trabalho. Vamos continuar o nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho. Vamos lá ver, continua ele. Só que, para a gente não interessava só essa comparação. Você tinha uma história toda do Stuart passando pelo Galeão. Vejam bem, a gente não está afirmando que ele não passou pelo Galeão. Só que a gente tinha que confirmar como foi essa passagem dele, se ele passou pelo Galeão, como foi isso. E fizemos entrevistas com as pessoas que já tinham prestado depoimento, escrito cartas já na época do movimento de direitos humanos e tal. E encontramos essas pessoas que, algumas delas, se encontravam na lista, na lista que vem da base aérea. Foram dois oficiais que a gente encontrou, entrou em contato. Um deles foi bem contundente. Ele disse o seguinte, ele disse que todos os dois falaram a mesma coisa, que todos os presos da base do Galeão andavam encapuzados. Não havia condição de reconhecimento de qualquer pessoa, nem o sexo dessa pessoa, por causa do capuz, que o capuz é até aproximadamente o meio do peito. Eles, os dois, moravam nesse período na base, então eles tinham pleno conhecimento disso. E eles informaram para a gente o seguinte, se essa pessoa passou lá, ninguém teve conhecimento disso. Até eles desconheciam um pouco a história do Stuart, eles não sabiam. Então... São dois depoimentos de militares que serviram na base do Galeão na época e prestaram um depoimento à CNV sob a garantia da não identificação que oferece a lei do CNV. Depoimento é de livre acesso, mas a identidade do depoimento é protegida. Eles tiveram essa opção, até a gente encontrou eles em lugares diferentes do normal, que seria uma procuradoria. A gente preferiu não expor o pessoal a ninguém, então os nossos encontros foram assim. E eles deram uma série de informações. Na verdade, eles não sabiam do fato do Stuart ter sido puxado, nunca ouviram puxado por um veículo, ter sido colocado a boca no cano de descarga, então isso começou a ficar meio obscuro para a gente, porque era uma história que já vinha de anos. O que acontece? Continuamos com eles conversando e eles relataram uma coisa que também era muito interessante para a gente que não tinha aparecido, que o que se ouvia na base do Galeão era que quem ia para Santa Cruz não voltava. Presos iam encapuzados, saíam e eram levados para Santa Cruz. Bom, era mais uma informação que direcionava as coisas para Santa Cruz. Bom, continuando, a gente foi atrás das pessoas que foram presas e que relataram que alguns que tinham visto Stuart, outros que tinham ouvido Stuart gemendo e fomos atrás de todos. Nenhum deles falou que viu Stuart nos nossos depoimentos, o que já deixou a gente assim, bom, se ninguém viu, então não quer dizer que ele não passou, só não viu. Duas dessas pessoas informaram uma coisa que até direcionou um pouco o nosso trabalho. Eles informaram que viram apenas o espelho de identidade com a foto Stuart. Só que não foi aquela foto dele na sacada, foi a foto que a gente fez a comparação e que eles realmente não são totalmente iguais. A pessoa tem que saber que foram épocas diferentes e tal. E eles eram perguntados se conheciam o Paulo, que era o nome que constava no espelho, e outros se conheciam se esse era o Stuart. Então foi mais uma questão de reconhecimento que eles fizeram para realmente saber quem era o Paulo e quem era o Stuart. Aí eu vou fazer só uma outra coisa também que chamou a nossa atenção, eu vou só botar um parênteses aqui. Até a posição do Stuart na organização do MR-8 era desconhecida para a gente. Alguns falavam que ele era do quadro, da organização, que era dirigente, e outros falavam que não sabiam. Quer dizer, até isso a gente teve que confirmar. E todos os que a gente ouviu falaram que ele era um dirigente da organização. Que após as quedas dele, de integrantes do grupo, ele passou para o grupo armado. Então isso também deu uma dica interessante para a gente, porque intrigava porque o Stuart tinha um interesse no Stuart. E aí a gente pôde ver que ele realmente tinha uma situação que alguns confirmaram, que ele estava negociando a ida do Lamarca para o MR-8. Então ele junto com um outro dirigente de um outro grupo, ele estava negociando a ida para o MR-8. Então isso chamou também a nossa atenção, porque ele era uma pessoa de destaque na organização. Ele não era um qualquer. Bom, continuando. Uma dessas pessoas disse que não conhecia o Stuart, não tinha visto em nenhum momento. Dois deles afirmaram que era impossível realmente, do interior da cela, visualizar o pátio onde teria acontecido isso, o que foi confirmado pela perícia. A gente realmente disse que não era possível essa visualização. Você poderia até ouvir algum som, mas você não teria como ver. Então, e que todos andavam encapuzados, a mesma informação dos oficiais, as mesmas informações que a gente teve desde o começo. E continuamos o nosso trabalho. Só que, após esse trabalho todo, a gente fez um levantamento, até ontem eu estava no Rio de Janeiro para ver se conseguia encontrar o lugar onde ele foi sepultado e associado, ainda não tivemos essa informação. Chegou o relatório do professor lá da Universidade da Inglaterra. E ele reforça que ele não tem como excluir, enquanto não for feita uma identificação positiva, ele não tem como excluir aquela ossada de ser a figura que aparece na foto, que é retratada e que é Stuart Edgar Angel Jones. Então, assim, a gente não está afirmando que é ele, mas que, a partir de agora, você tem um passo a seguir nessa investigação, como o André falou. O importante do relatório é que ele assinala que há uma clara correspondência geral na morfologia do crânio entre as imagens anti-mortem e a imagem pós-mortem. Ele dá destaque... É, ele dá alguns destaques interessantes, que o formato da testa, outras informações interessantes que ele dá, das cavidades orbitárias, maxilar, tudo ele não tem como excluir, são semelhanças visíveis. E que ele não encontrou nenhum elemento que pudesse excluir. Então, a gente trouxe a informação para o André, que repassou, que é uma informação interessante e que eu acho que é uma nova linha de investigação a ser seguida, até porque eu sempre acreditei que o Rio de Janeiro vai dar fruto, como deu fruto nessa investigação do Paulo e do Joel. E eu acho que agora é um caminho a seguir. A gente tem... Nunca havia sido feita uma investigação tão profunda sobre o caso do Stuart. E existem informações que podem ajudar muito a família a localizar o corpo. Que era a nossa intenção desde que a gente entrou aqui. Então, essa informação que a gente ia passar para vocês, abrir para perguntas, e até para os comissionados também que não sabiam de tanto detalhe da investigação. Mas o André tinha essa informação e repassava com certeza. Só que a gente, muitas vezes, saia daqui sem ninguém saber para onde a gente ia. Então, não tinha como repassar. E agradecer até o apoio que a CNV deu e a família também. Que toda vez que a gente precisou, passou as informações. Eu vou passar só uma informação agora, antes de passar para a pergunta, que também é uma outra investigação que a gente está fazendo, que também é uma de repercussão. É o caso do professor Anílio Teixeira, que, por sorte, somos brasileiros, ele como reitor daqui. A gente ontem esteve no Rio de Janeiro e procurando o Stuart, a gente acabou encontrando o laudo do professor Anílio Teixeira, que estava desaparecido e que ninguém encontrava. Encontramos também as fotos do exame de local dele. Só que agora a gente tem outro trabalho. Esse cadáver, a gente já tinha pedido exumação no mês passado para o cemitério lá do Rio de Janeiro, lá do cemitério do Botafogo. Ele foi exumado, os restos mortais se encontram aqui no IML de Brasília, que também trabalham em conjunto com a gente, são excelentes profissionais daqui, e que a gente está aguardando o resultado da exumação para poder, se tudo der certo, também dar um parecer sobre o caso do Anílio Teixeira. A gente saiu do dia 16. E é correndo contra o tempo para ver se consegue isso aí. Só essa informação mais aí. Eu tive há cerca de 10 dias uma reunião com o coordenador da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, lá é o presidente, o doutor Vadir D'Amoso, e ele me informou lá, a Comissão da Verdade do Rio tem ainda quase um ano de prazo, de duração. É uma comissão oficial do Estado do Rio, que tem um grande apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio, da FAPERD, e ele me disse que eles, a partir da divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, eles vão adotar o relatório da Comissão Nacional da Verdade como base para a continuidade dos trabalhos de investigação da Comissão do Rio. Portanto, esses três casos vão ter continuidade de investigação pela Comissão do Estado do Rio de Janeiro, que é uma comissão das mais operantes que a gente tem no Brasil. E, portanto, a continuidade do processo, mesmo com o fim da Comissão Nacional da Verdade, está assegurada.